A Prefeitura de Rosário Oeste resolveu um problema antigo que existia no local conhecido como Estrada da Jade, que fica no final do bairro Monjolo. O local que dá acesso às várias chácaras em Rosário Oeste ficava alagado durante as chuvas e impedia que veículos passassem pelo local. O prefeito Alexi Berto comentou que a obra foi feita pela Secretaria de Infraestrutura e atende ao pedido de várias famílias que moram nessa região. Alexi comentou ainda que outras obras dessa natureza estão vindo por aí para beneficiar a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto